Fala galera, mais atualizações da GEDALS, a IO da Coenswap, que vem com grandes novidades para os próximos dias e meses. Galera, eu quero pedir para vocês like no vídeo, vou fazer um resumão aqui de tudo que está acontecendo no projeto. Se inscreva no Canal Gênios, ativem o sininho de notificações, porque olhem aqui para mim, no nosso próximo conteúdo Ioda, você receberá em seu celular uma notificaçãozinha para acompanhar tudo em primeira mão aqui no Canal Gênios. Então ativem o sininho, façam isso agora, ok? Pessoal, como vocês sabem, olhem só. Antes de começar, deixa eu mandar um grande abraço, vai, aquela galera top que está inserida aqui no Telegram BR. Pessoal, não para, ok? O grupo BR da Ioda não para. Olhem só, 2.676 membros. E olhem só, pessoal, toda vez que chega esta mensagenzinha aqui, há uma compra no gráfico, tá? Aqui foram quase dois BNBs. Olha só que bacana, aqui já tem mais um, olha só, 0.08 BNB. Aqui para baixo já mais um, eu não posso ficar só falando disso, tá galera? Era mais 0.03 em BNB e tem mais aqui para baixo também. Mas o que eu fiz? Eu coloquei na descrição deste vídeo este link aí, olhem só a outra aqui também, ó. Este link aí para vocês entrarem aqui gratuitamente e acompanhar todas as informações da GEDAUS, ok? Podem ver ao lado que nós estamos presentes em muitos grupos do Telegram. O Telegram do Canal Gênios não para, ok? Então nós estamos ali pesquisando para trazer informações para vocês a respeito deste oceano incrível, posso chamar assim, de criptoativos, ok? Lembrando também que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, ok? Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Estamos aqui trazendo informações para quem está conectado e ligado, como eu falei, neste oceano incrível. Coloquei link na descrição, entrem aqui porque é gratuito para vocês entrarem e acompanharem todas as informações. Deixa eu destacar também rapidamente aqui, vale a pena o Instagram da Ioda, que está bombando as informações, vídeos, quase 5K de seguidores, ok, pessoal? E este é o site oficial também, né? Como eu ia dizendo para vocês, olhem só, listadíssima aí na CMC, CoinMarketCap, Coinjecto. O projeto foi lançado em fevereiro, tá? De 2022 e passou por todas as turbulências do mercado e passou muito bem. Vocês sabem, né? Que passamos um ano aí onde os ativos, eles foram afetados, né? A maioria dos ativos foram afetados devido aí tudo que aconteceu globalmente falando, tá, galera? E eles vieram, lançaram a DEX, deixa eu clicar aqui para vocês verem, olha só, lançaram a DEX, tá? E aí o que acontece, pessoal? O token Ioda, né? Porque essa DEX ela conta com o seu ativo, o qual está num suporte muito bacana, graficamente falando, ele vem se mantendo muito estável nos últimos dias, ou seja, num suporte muito top. E aí com tudo que eles vêm anunciando, galera, tem grandes projeções para os próximos dias. Deixa eu falar também do stake, tá? Que a Ioda oferece para os holders, ok? Então você pode colocar ali as suas Iodas em stake, pessoal. E por falar em Ioda com em swap, a swap, olha isso só que legal. Sistema de PIX, tá? Compra de token multirrede, este é o objetivo da Ioda, multirrede. DEX com sistema de boot sniper em breve, ok? Listagem também na cupom. Deixa eu falar para vocês, tudo que os DEVs estão falando, né? Nós estamos acompanhando lá no grupo do Telegram há meses, desde fevereiro, desde o lançamento Ioda, que o canal Gênero está presente lá, eles vêm cumprindo e fazendo a risca e até mesmo mais do que propuseram, ok? Então eu quero já destacar essa atuância e comprometimento dos DEVs com o projeto Ioda. Por isso que a Ioda vem sendo o que é e alcançando aí altos patamares em relação a gráfico, número de holders, listagens, né? Foi listado há pouco também na Coinsbit. Então assim, listagem na Cucon tem uma projeção aí de ir para o primeiro trimestre, né? No máximo aí do ano que vem, ok? Então até antes, pode ser até em janeiro aí, foi dado ali o prazo de 90 dias, isso há alguns dias atrás. Mas aí nós já estamos colocando porque nós sabemos aí de todo, né? De todo o empenho da equipe dos DEVs e essa listagem vai acontecer e eles estão deixando claro, né? Que eles querem deixar a DEX com todas as inovações, a DEX aí totalmente pronta, vamos falar assim, ok pessoal? Então muito bacana a atuância dos DEVs e a DEX também, né? Fará lançamentos de outros tokens, galera, muito bacana isso. Ou seja, mais taxas para o projeto, mais movimentações, mais holders, na verdade, mais pessoas de outras comunidades vão saber da DEX, da Ioda. Isso é bacana demais, o que resulta aí em mais rentabilidade para o projeto, tá? Deixa eu destacar aqui também neste vídeo, já que eu falei deles, né? Os DEVs dos desenvolvedores, olha só, o Stake está aqui, a Swap está aqui, o White Paper, que é o famoso papel branco do projeto, tá galera? Está aqui detalhando o projeto na íntegra, tá? Para vocês fazerem um comparativo de tudo que eles fizeram, estão fazendo e vão fazer em relação ao White Paper, vocês vão ver o que eu falei, eles estão fazendo aí muito mais, né? Inovando muito mais do que propuseram. Contrato auditado, vocês viram ali acima também, essa DEX que está dando o que falar e agora a questão também da multirrede, galera, show de bola, roadmap, olhem só, muito bem elaborado. Está ali, né? Coinsbit, está aqui também o gráfico do ativo, as compras que estão ocorrendo no gráfico neste momento. Youtubers conversando também, né? Grande Carlinhos aí. E esses são o time, né? São os desenvolvedores da Ioda, estão presentes lá no Telegram juntamente com a equipe de suporte, tirando todas as dúvidas da galera. Inclusive teve vídeo lá que a galera está passando, né? Em relação aos projetos, as projeções, o que vai acontecer com a Ioda. Carlos Xavier, o Rupolo, que é o Rupi, o Danilo, o Rodrigo, o Valdelírio e também o Walter, grande Valtinho aí, que nós sempre estamos batendo um papo aí, sempre tirando as nossas dúvidas. Pessoal, vamos continuar monitorando a Ioda, porque desde fevereiro vem dando o que falar, positivamente falando nas redes sociais. Por falar nas redes sociais, olha lá, abaixo aqui da minha tela, estão as redes sociais aí, mas a descrição desse vídeo está recheada de informações de Ioda, ok? Bom, desde fevereiro dando o que falar a Ioda, IodaCoinSwap, a GEDAUS, então vamos continuar monitorando. Se você chegou até aqui e não entrou no grupo ainda, entre, porque é gratuito para vocês acompanharem todas as informações. Lembrando, mais uma vez, são informações e não recomendações. Grande abraço, vou ficando por aqui. E por falar em IodaCoin, até o nosso próximo conteúdo Ioda aqui no Canal Gênios, galera. Tchau, 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 tchau.